Vendas é muito mais do que ciência. André, não estou entendendo. Sim, vendas é muito mais do que ciência. Por quê? Porque vendas também é ciência, mas não é só ciência. Não sei se vocês conseguem perceber. A venda em si, ela é um conjunto de... O que a gente pode falar que é venda dentro do guarda-chuva vendas? Anota aí. Então, neuromarketing, neurovendas, indicadores de performance, exatamente, inbound, barra, outbound. Tudo isso dá para você medir o comportamento do seu cliente e no final, vendeu ou não. Porque é o seguinte, nós estamos num ramo que o elemento de estudo é o comportamento humano, cara. E se o elemento de estudo é o comportamento humano, vendas é muito mais do que ciência. Por quê? Não é só KPI, não é só Lifetime Value, não é só o custo de aquisição do cliente, não é só o ticket médio, não é só o churn, não é só o KPI, os indicadores-chave de performance, mas também uma adição de atitude, atitude de garra, de persistência e de disciplina. É isso que rege o sucesso de um ótimo vendedor em plena pandemia. Não sei se vocês estão entenderam, se eu estou falando muito rápido, ou seja, nós temos uma junção de ciência e muito mais atitude, que é o que eu chamo eternamente de BZ. Galera, atitude é a única coisa que não dá para ensinar para o nosso vendedor. O máximo que você vai conseguir é estimular uma atitude de alguém. Capitou? Ninguém motiva ninguém se a pessoa não permitir. Vendas é muito mais do que ciência, então, nesse segundo tópico. Por quê? Porque não é só a neurociência ligada a business, não é só KPI, não é só funil de vendas, não é só inbound ou outbound marketing, que tudo isso é métrica. Galera, você quer descobrir uma equipe de vendas de sucesso? Primeiro faz um interrogatório com o gestor de vendas. Cara, você quer descobrir um time de sucesso? Vê bem a história do técnico daquele time. Os atletas são a cara do técnico. Em vendas é a mesma coisa.